29 de setembro de 1933, nasce nas terras de Xilembena uma criança, que ficou marcada pela vida da época, que se celebrizou pelos episódios do seu dia a dia, que foi batizado com o nome de Samora Moisés Machial. Esta árvore é onde a nossa mãe se sentava com as outras senhoras, quando saíram da cozinha que estava ao lado desta árvore. Daqui tiravam-se comida para aqui, onde estava a palhota, onde nasce o presidente Samora Moisés Machial. É aqui. Esta maforera aqui é o sinal para podermos conseguir mostrar os nossos filhos, tanto os filhos deles. É aqui nesta maforera. A história dele é aqui onde nasceu. O primeiro Samora, são dois Samoras. O primeiro Samora, quando nasceu uma criança, o papá moço, o pai dele, era muito amigo de um chamado Samora Moisés Machial. Então, saiu da casa, foi ter com o senhor Samora Moisés Machial, a pedido para que desse nome a criança, ao filho dele. E o Samora Moisés Machial aceitou, deu-lhe o nome, a criança viveu uns meses, dava um nome, como era um religioso, dava um nome na igreja. Houve uma festa lá na igreja, o reverendo fez aquela cerimônia, pronto, ficou o nome. Depois de alguns meses, essa criança morre. E quando morreu, pronto, ficaram tristes, não é, porque a criança morreu. Então, ficaram, e a mamã, tema, a mãe de Samora, tornou-lhe a concebida, teve grávida, e teve outra vez um rapaz. Então, o papá moço, sai, vai ter com o amigo dele, o Samora Moisés Machial. Eu disse, ah, a mamã tornou-nos dar uma criança de sexo masculino. Você deve dar o nome, desse amor. Eu disse, oh, não, eu não vou mais fazer isso, porque eu sou um homem de azar. Não tenho sorte. Eu disse, ah, isso não é nada. Uma pessoa, você não sabe como uma pessoa pode ir e tornar e vir. Falou assim, pode ir e tornar e vir. O Samora tornou-se a dar o nome. Então, é esse Samora que viveu até o ano de 1986. O Samora, que vem?